No capítulo 95 de Dragon Ball Z, aconteceu uma cena que pra muitos é incoerente e pra outros não é. Porque assim, galera, a cena que eu tô falando aqui é justamente a cena em que Tenshinhan, Yantia e Kaos conseguem derrotar e com facilidade as forças especiais Ginyu lá no planeta do Senhor Kaiô. E isso dá a entender que os guerreiros Z ultrapassaram a marca de 40 mil de poderes de luta ou muito mais do que isso, já que derrotaram as forças especiais Ginyu com extrema facilidade num curto período de tempo. Mas será que isso realmente fez sentido? Será que essa cena filler do anime, ela contradiz os acontecimentos do mangá? Ou será que ela faz sentido? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o Shoki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre essa situação. Você acha que foi ou não coerente os Guerreiros Z terem conseguido derrotar as forças especiais Ginyu lá no planeta do Serro Kaiô? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe qual é a minha opinião relacionada a esse assunto. Sabe que eu acho, sim, essa cena uma cena incoerente com os padrões realizados na própria obra. E assim, nesse vídeo aqui eu vou trazer justamente os argumentos, as coisas que acontecem durante a obra original que comprovam que essa cena é, sim, totalmente incoerente. E o que eu fico mais impressionado é que eu vejo pessoas utilizando essa cena como parâmetro, como argumento pra justificar a sua teoria, a sua tese, enfim, coisas que pra mim não faz sentido nenhum. E quando eu falo que não faz sentido, realmente, galera, não faz sentido. Por quê? Porque se você pegar o treinamento comparativo, né, que assim, o único treinamento que a gente tem como comparar com o treinamento dos Guerreiros Z é o treinamento do Goku que treinou, né, lá com o Senhor Kaiô na saga anterior. Então, assim, esse é o único treinamento que a gente pode tirar como parâmetro pra saber, né, qual era a força, qual era o poder ou se esse poder que eles obtiveram nesses dias que eles treinaram era o suficiente pra derrotar as forças especiais de Niu. E eu já adianto que não, galera. Por quê? Porque se você pegar o treinamento do Goku, o Goku ele treinou durante 158 dias. Levou 40 dias pra poder pegar o Bubbles. As pessoas falam... Ah, mas Rafael, os Guerreiros Z conseguiram pegar o Bubbles no mesmo dia. Beleza, galera. Isso é um fato. Mas, porém, você tem que prestar atenção no seguinte. Quando o Goku começou a treinar, começou a querer pegar o Bubbles, ele tirou aquela roupa pesada pra pegar o Bubbles com mais facilidade. E ele quase conseguiu pegar naquele momento. Só que o Senhor Kaiô interrompeu, né, e falou pra ele colocar aquela roupa de novo. E aquela roupa pesada, galera, pra quem sabe, pra quem assistiu o Dragon Ball Classic e leu também, sabe que aquela roupa pesa 100kg ou mais. Que isso foi dito lá no capítulo 177 do mangá de Dragon Ball. Então, assim, quando o Goku tava voltando contra o Denshinhan no 23º torneio de artes marciais. Então, assim, essa roupa pesava aproximadamente 100kg. Vamos botar aí. E se você multiplicar isso por 10, galera, 100kg por 10, dá 1 tonelada. Então, o Goku tava com 1 tonelada a mais pra poder, né, ali, capturar o Bubbles. E isso já deixa o Goku nessa vantagem. Por quê? Porque você dificulta ainda mais o treinamento na gravidade em 10 vezes. E a gente percebe que os Guerreiros Z não treinaram nessas condições. E se você puxar ali, né, eu não gosto de puxar, mas se você for querer puxar coisa do anime, tem que puxar tudo. Então, os Guerreiros Z, quando foram pegar o Bubbles, eles estavam em equipe, em grupos. E estavam 3 contra 1. Então, isso também, de certa forma, acaba facilitando a captura do animal. E assim, pulando para o próximo argumento aqui, é o seguinte. Após o Goku conseguir pegar o Bubbles, que foram 40 dias pra ele pegar, ele teve ali, né, mais 118 dias, né, pra poder treinar com o Sr. Kaiô. Como é dito no capítulo 211 do mangá de Dragon Ball. E nesse capítulo, a gente também vê o início desse treinamento. E no início, galera, tem uma coisa aqui que acaba refutando, né, eu gosto de falar esse negócio de refutando, mas acaba desmentindo essa galera que diz que o Goku treinou sem companhia, sem parceiro de treino. Porque essa opinião, esse argumento, está errado. Por quê? Porque o Sr. Kaiô, além de mestre, além de tutor do Goku, durante todo esse período de 118 dias, ele também foi um parceiro de treino do Goku. Por quê? Porque ele tinha que testar o corpo do Goku. Ele tinha que deixar o corpo do Goku no ponto pra aprender ali, né, o Kaioken e também a Gekidama. Então, ele foi o parceiro de treino do Goku, ao contrário do que muitos pensam naquilo que treinou sozinho. E passando para os guerreiros Z, a gente tem os guerreiros Z ali que treinaram em grupo ali, o Kaos, o Tenshinhan e também o Yantia, pra se fortalecer. Só que a jogada, o segredo, são os dias que eles treinaram até eles enfrentarem as forças especiais de Ginyu. Por que eu tô falando isso, galera? Porque, assim, o Goku, como eu disse aqui agora, levou 40 dias para pegar o Bubbles e mais 118 pra poder aprender ali, né, as técnicas que ele aprendeu pra lutar contra o Vegeta na saga dos Saiyajins. Então, assim, os guerreiros Z, eles treinaram durante 6 dias, aproximadamente 6 dias. Um pouco menos que isso, ou exatamente 6 dias. E o que comprova isso, galera, é que quando os guerreiros Z começaram a treinar lá com o Sr. Kaiô, foi justamente quando eles chamaram ali, eles solicitaram o Goku, quando o Goku estava indo pra Namekusei, e estava terminando o seu treinamento na gravidade aumentada em 20 vezes. E no próprio mangá é dito que faltavam 5 a 6 dias, 5 dias e meio, 6 dias, pra ele chegar em Namekusei. E quando o Goku chegou em Namekusei, não se passaram nenhum dia. A gente sabe disso porque ele chegou, tocou as forças especiais de Ginyu, tomou aquele couro do Vegeta quando o Ginyu estava no seu corpo, se recuperou, e foi lutar com o Frieza. Foi uma coisa bem rápida ali, né? O máximo que passou ali foram horas, não foram dias. Então, os guerreiros Z treinaram durante 6 dias. Então, galera, é praticamente impossível, na minha opinião, e também na opinião do mangá. É impossível você conseguir obter o poder de 40 mil ou mais do que aquilo, né? Eu acho que eles conseguiram bem mais do que aquilo na história do Anime nesse período. Se eles treinassem pelo menos 100 dias, eu acreditaria que eles conseguiriam bater quase isso daí. Mas pra mim, seria basicamente impossível também, porque o Goku treinou 118 dias com o Sr. Kaiô. Se a gente colocar os 40 dias do Bubbles, foram 158 dias, 5 meses com o Sr. Kaiô, e obteve apenas 8 mil de poder de luta. O poder de luta que o Goku conseguiu de 32 mil é enganoso, porque ele conseguiu através de uma técnica que é o Kaiô Ken, que multiplica o seu poder por um curto período de tempo, o tempo todo. Então isso pra mim não conta. O que vale são os 8 mil que ele conseguiu com o seu poder base sem o Kaiô Ken. Então como é que... Me explica uma coisa. Como é que o Tenshinhan, o Yantia, o Khaos conseguiriam esse poder? Ah, você pode argumentar, Rafael, eles estavam mais fortes quando chegaram lá. Beleza. Mas isso só facilitou pra eles pegar o Bubbles, facilitou pra eles conseguirem suportar a se acostumarem mais rápido com a gravidade, mas não facilita eles ficarem mais poderosos do que o Goku. Até porque, galera, o Goku tem o seu bônus de poder, o seu bônus extra de poder. Por quê? Porque o Goku é um Saiyajin, então todo mundo sabe que o Saiyajin tem os seus Enkais. E se você trazer pros Terrakis, né, trazer pro Tenshinhan, Yantia e também o Khaos, eles não têm essa habilidade. Então pra eles ficam ainda mais difíceis, conseguir multiplicar, conseguir aumentar os seus poderes no curto período de tempo. E não existe nenhuma base argumentativa que comprove, né, esse aumento absurdo de poder dos Guerreiros Z treinando durante seis dias com o Sr. Kaiô. Por mais que você puxe o histórico da saga dos Saiyajins, onde os Guerreiros Z treinaram com o Kami-sama durante onze meses e conseguiram chegar a um nível de mil e quinhentos, mil e oitocentos de poder de luta, ao contrário do Goku, né, que treinou durante três anos lá no Dragon Ball Clássico, não conseguiu nem a metade disso, assim, você pode trazer isso como argumento, mas os Guerreiros Z, galera, treinado durante um ano, você bota ali um, se você jogar um ano pra três, são 33% de treinamento, né, que eles tiveram relacionado ao Goku. E se você jogar ali, né, com o treinamento que eles obtiveram, o treinamento que eles tiveram com o Sr. Kaiô, relacionado ao do Goku, que foi cinco meses, galera, eles tiveram só seis dias. o que são seis dias pra cinco meses, treinando os mesmos métodos, as mesmas, mesmíssimas coisas que o Goku treinou, eles treinaram lá com o Sr. Kaiô, só que o que modifica ali, é o potencial do Sayajin, que tem Zenkai, tem um monte de coisa, com o dos Guerreiros Z, que treinaram apenas seis dias e sem todo esse potencial. Então, por isso, galera, sim, essa cena foi totalmente incoerente com os próprios padrões da própria obra original. Mas, como eu sempre digo aqui no canal, é claro que essa é só a minha opinião baseada nos fatos e acontecimentos da obra original, que é o mangá. Se você tiver algum argumento aí que se encaixe com os acontecimentos do mangá e que comprove que essa cena foi coerente, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até a próxima desse vídeo, eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!